Aquilo que me apraz aqui dizer é um agradecimento muito especial, é pelo facto de se terem educado a outros, de terem escolhido aqui um tema também tão atual, que será naturalmente também para nós um privilégio que vocês, durante estes três dias, possam reconhecerem um pouco mais daquilo que é o nosso território e que fale um pouco por si, ao fim ao cabo. Estamos aqui muito empenhados em dar continuidade a uma estratégia que se tem demonstrado vencedora e que tem sido ao fim ao cabo também o farol para muitos conselhos vizinhos e não só com esta implementação de uma agenda bastante dinâmica, como podem constatar ao longo do ano. Esta é a nossa 18ª sessão e queria dizer que o IPRI se sente em casa aqui em Óbidos e, se for da nossa vontade, aqui continuaremos com esta iniciativa por muitos outros anos. Este ano trataremos de um tema que é toda a política da pobrecrise, de dizer, vivemos a crise do subprime, a crise do euro, a crise da pandemia, a crise da guerra e as nossas sociedades vivem permanentemente em crise. É isto uma realidade nova? É o que vamos procurar analisar e que consequências têm sobre a política das várias áreas. Esta nova realidade complexa definimos um programa que eu considero ambicioso, que conta com um conjunto de especialistas em diversas áreas e aqui tivemos outra preocupação. Por um lado, não ficarmos restritos à investigação que fazemos apenas no Instituto Português de Relações Internacionais, mas também agregar outras universidades, outros colegas de outros centros de investigação. Este curso de verão faz parte da missão do Instituto Português de Relações Internacionais de disseminar o conhecimento pela comunidade, por isso esperámos nestes três dias um debate intenso, com partida de conhecimento e com resultados palpáveis e um debate que esperámos que seja aqui. Obrigado. 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 Obrigado.